Listada como a raça número um em inteligência no mundo, desenvolvido para pastorear animais de grande porte, os Border Collies são uma das raças mais versáteis que a gente tem hoje em dia. Criada nas fronteiras entre a Escócia e a Inglaterra, os Border Collies, desde sempre, foram cães de trabalho. E não é à toa que esses cães são os número um do mundo em inteligência. A sua seleção e a sua intensidade de trabalho fez com que a sua comunicação com os humanos fosse cada vez mais aprimorada. Ou seja, é possível falar que os Border Collies entendem a nossa mente. Devido a sua versatilidade e a imensidão de trabalhos que um Border Collie pode realizar, hoje em dia existem vários padrões da raça. E isso pode variar desde a sua estrutura corporal até a sua pelagem. Mas preste muito atenção antes de escolher um Border Collie. A sua inteligência pode ser muito facilmente direcionada para as coisas boas. Mas se ele não tiver trabalho suficiente e um treinamento bom, sua inteligência vai ser direcionada para as coisas ruins, como destruição da sua casa, latidos em excesso e a agressividade. E como a grande maioria dos cães de pastoreio, o Border Collie é muito leal ao seu dono, ele respeita muito bem a sua família, porém ele tem um senso de segurança muito grande. E isso, em muitas vezes, pode ser muito bom, só que quando ela está direcionada para a sua própria família, não é nada legal. Por isso, o treinamento ajuda a direcionar todas essas características do Border Collie. Essa raça não apresenta grandes problemas de saúde. Claro, procure sempre obter um Border Collie de um criador confiável. Como vocês já sabem, recentemente eu obtive um Border Collie. A nevada. Nevada! Vem, né? Essa meninona aqui, ó, arteira pra caramba. E desde a sua chegada aqui em casa, a sua convivência, a sua inteligência, tem me encantado cada vez mais. É incrível o que o Border Collie, mesmo filhotinho, pode realizar. Então, se o seu estilo de vida é muito bem regrado e bem ativo, o Border Collie é um cão ideal pra você, certo? Espero que todas essas dicas ajudem vocês aí a escolher melhor o Border Collie de vocês, tirar algumas dúvidas sobre essa raça muito especial. Então, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar um like se você gostou e deixar nos comentários quais raças vocês estão querendo saber aqui também. E também, conheçam várias outras raças clicando nesse botãozinho aqui em cima, que você vai ser direcionado diretamente pra nossa playlist por dentro da raça. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem, galera. Tchau, tchau!